Tá ligado comigo no nosso Cidade Alerta? Uma das principais, ou a principal conquista do brasileiro é o quê? A casa própria, não é? É ter direito a morar com dignidade, é ter onde morar. Agora você já imaginou? Você receber a informação de que você vai realizar o seu sonho Já imaginou como que é isso? Eu chego pra você e falo assim, ó Agora você vai ter a sua casa própria Aí você fala, meu Deus do céu Sério, sério Você vai ter o seu apartamento Você fala, meu Deus, que realização Vou poder morar com a minha família lá E isso, e pagando uma parcelinha assim, ó Pequenininha Essa foi a promessa Pros moradores sorteados do condomínio Alegro Világio Do Jamiri do Queixo Agora e se eu te disser Que a promessa pra eles Era de entrega em 2017 Nós estamos em 2023 Essas famílias pagando aluguel Muitas delas vivendo em invasões Porque não tem onde morar Esperando pra poder entrar E a construtora responsável pelo empreendimento Não termina a obra E não dá nem prazo pra isso Hoje foi dia de uma reunião Pra cobrar Pra ouvir os moradores O que que a gente teve de novidade nessa reunião? Vamos ver? Reportagem A reunião de urgência foi convocada Depois que famílias protestaram Em frente ao condomínio Alegro Világio Na zona sul de Londrina Representantes da Polícia Federal Da Polícia Militar Guarda Municipal Caixa Econômica Federal Coab E vereadores Discutiram o atraso Na entrega Dos 144 apartamentos Para as famílias Que já foram sorteadas O objetivo dessa reunião Que foi marcada um pouco de urgência É pra gente tentar encontrar Uma saída definitivamente Para o residencial Alegro Világio Que infelizmente Vem se arrastando aí Durante muitos anos E com tudo o que aconteceu Nos últimos dias Trouxe uma preocupação muito grande Principalmente para os sorteados Os quais não foram eles Que tentaram essa invasão E é o motivo dessa reunião de hoje Nós precisamos encontrar Uma saída urgentemente Durante a reunião O principal questionamento Foi direcionado ao superintendente Da Caixa Econômica Federal Desde 2016 Problemas com a construtora Responsável pelo serviço Atrasaram a entrega das chaves Para as famílias contempladas Tanto que em 2019 Uma nova empresa assumiu a obra Mas também teve problemas na execução E não cumpriu o cronograma Firmado em contrato O prazo contratual Para a conclusão desta etapa da obra Vence no próximo dia 6 de outubro O residencial Fica em uma área de 7.500 metros quadrados E conta com nove blocos Com quatro andares cada Até agora 92% da construção foi concluída Agora está faltando pouco Uma quebra de contrato A partir de uma quebra de contrato Um chamamento rápido Uma outra construtora assume a obra E em 60, 90 dias Essa obra pode estar pronta E talvez até o ano que vem As pessoas já podem O ano que vem O começo do ano que vem As pessoas já podem estar Que foram beneficiadas Já podem estar morando Nesse empreendimento Enquanto a construtora Não finaliza a obra Há 144 famílias Que sonham em morar No condomínio Alegro Világio Na zona sul de Londrina Seguem apreensivas Todos temem que o local Seja invadido Por pessoas que aguardam Pela casa própria Aqui em Londrina Foi o que aconteceu No residencial Flores do Campo Na zona norte de Londrina Em 2016 O empreendimento É o maior projeto residencial Em construção No norte do estado Com 1.218 unidades Até o momento Não há solução Para este impasse Após a reunião Ficou acertado Que a Caixa deve providenciar Segurança 24 horas No condomínio Alegro Világio O secretário de defesa social Fala sobre possíveis confrontos Caso o local seja invadido A nossa preocupação É que um confronto Ele é Sempre é negativo A gente não sabe O desdobramento disso Por isso a gente trouxe aqui Para a Caixa Econômica Que é o órgão responsável Pela obra Independente de ter lá Uma empresa Que não está cumprindo A obrigação contratual A obra é da Caixa Econômica Então nós trouxemos Essa preocupação Para que a gente possa Ter uma prevenção ali A gente possa monitorar O ambiente A gente tem uma unidade De saúde próxima Então As viaturas nossas Estão ali As viaturas da Polícia Militar Mas a gente tem que lembrar Que aquilo ali É um empreendimento Conduzido por uma empresa Privada E a gente não pode fazer Um ponto base ali Para ficar cuidando Tem responsabilidade Representantes das famílias Sorteadas Disseram que não conseguem Dormir tranquilos Enquanto não receberem As chaves dos apartamentos Eles cobram Um posicionamento Da construtora Responsável pela obra A gente quase não dorme Porque corre risco Do povo Querem invadir Falta tão pouco Para terminar E não entregam A gente quer O que? Que entrega Não é só para mim Eu falo em nome de todos Que tem muita gente Que precisa Tem idosos Mais deficientes Precisam Eu não falo só para mim Eu preciso Mas outros também precisam Para nós Da primeira parte Foi produtiva Porque todos os órgãos Estiveram aqui Do município Só que infelizmente O principal não esteve Que foi a construtora Que está responsável Por esta obra Porque ela não está entregando Porque até então A Caixa está fazendo os pagamentos A Coab está acompanhando Mas ela não esteve presente Hoje na reunião E isso foi muito pesado Para nós 18h57 Em nota A Caixa informou Que o residencial Alegro Világio É uma obra do programa Minha Casa Minha Vida Reiterou que a empresa Originalmente contratada Não finalizou a obra E por isso Uma outra empresa Foi contratada Por conta da tentativa De invasão A Caixa informou Que a segurança No local Foi reforçada E as unidades Serão entregues Aos devidos beneficiários Agora de verdade É muito triste Mas muito triste Ver que a cidade de Londrina Uma das principais cidades Do sul do país Sofre Para entregar O básico Para o cidadão Londrina Que hoje Com certeza É modelo Ou poderia ser modelo Para outras cidades Sofre Porque Há anos e anos Não consegue entregar Simplesmente Uma moradia digna Para o cidadão pagar O que ele pode mensalmente Ter uma casa Para ele morar Com a família E aí sim Chegar feliz no trabalho Desenvolver ainda mais A cidade Não é Crescer Economicamente Pagar esse imóvel Quem sabe Ir para outro Quando a gente fala Em moradia Básica Quando a gente fala Em moradia popular A gente não está falando Só de um espaço Delimitado para morar Nós estamos falando Em melhoria Num geral Para a cidade É investimento Em economia É qualidade de vida É menos violência É mais Com certeza Segurança Para essas famílias É mais ânimo Para a pessoa E trabalhar É mais dignidade Para uma criança Que pode estar morando Numa invasão Estar morando no local E acordar E poder fazer Os seus estudos E não ter vergonha Muitas vezes Para falar na escola Onde ela mora A gente está falando Em tudo isso Só que em Londrina Hoje virou Motivo de chacota Porque o principal empreendimento Um dos principais Do Brasil O Flores do Campo Não foi terminado Porque esse empreendimento Agora o Világio Alegre O Világio Alegre O Zona Sul de Londrina Está há seis anos Sem ser entregue Isso é um tremendo De um tapa na cara De quem está Na fila da Coab Esperando por Ter o mínimo De dignidade No nosso país Que é ter uma casa Para morar É muito triste Ter que vir Num programa de televisão Cobrar Para que as pessoas Tenham onde morar Eu gostaria Aqui de estar cobrando Sabe o que? Eu gostaria De estar cobrando Mais tecnologia Nas escolas Tecnologia de ponta Para as crianças Estudarem Eu gostaria De estar cobrando Aqui mais empregos Eu gostaria De estar cobrando Aqui mais investimentos Em pesquisas Em universidades Para a gente desenvolver A nossa cidade E eu tenho que ficar Cobrando aqui Sabe o que? Para obra terminar De trincheira Para que seja Tapado o buraco De rua Para que se tenha Água No encanamento Das pessoas Para que se tenha Moradia popular Para as pessoas Morarem E quando nós vamos Cobrar a gestão Da nossa cidade A gente tem que ouvir Sabe o que? Que o jornalista Londrinense é chato Que ele fica Cobrando demais É isso que a gente Escuta É muito triste Eu me alonguei Um pouquinho Mas é porque Eu fico chateado Fico chateado De verdade De coração Quem me conhece Sabe que eu sou uma pessoa É assim Que eu tenho um apego Muito grande Pelo ser humano E saber que eu vou chegar Hoje eu tenho minha casa Eu tenho minha casa Graças a Deus Eu tenho uma casa abençoada Para eu morar Para eu viver E eu ter que ver Uma situação como essa E Londrina Passando por N problemas E as pessoas Não tendo onde morar Realmente me deixa Indignado Me deixa indignado E se eu for Ter que começar A fazer esse programa Que não me indignar E não me emocionar Eu paro Eu vou embora Porque assim Não faz mais sentido Na vida Entendeu? A gente tem que ter As coisas com sentido Na vida E eu fico realmente De coração indignado